Olá tudo bem com você. Eu espero que sim. Seja bem vindo. Eu me chamo Sustenas Silva e esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer resumo das novelas e acontecimentos. Então já deixa o seu jóia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Bela Aventura. Capítulo 036. Segunda-feira, 26 de abril. Enquanto Jacques e Nodier discutem, Henrico aparece e diz que quer falar em particular com Jacques. Nodier sai espantado. Henrico pergunta se o sumiço de Pietra tem relação com o pai de Jacques. Jacques desconhece mas diz a Henrico que se descobrir alguma coisa contará para ele. Elisabetta agradece Elia por ter facilitado a entrada de Jacques ao castelo. Elia aproveita o momento e pede que Elisabetta tenha um pouco mais de prudência com Selene por ser nova na corte. Selene está diante do rei e confirma que o baú é dela. Selene oferece tudo ao Toniel em prova de sua fidelidade ao rei. Laurinda conta a Brione que Pietra está presa no castelo Valedo. Brione se assusta e diz que seu pai não pode mantê-la presa. Cedric conta a Henrico que Pietra está presa no castelo Valedo. Ele se surpreende com a notícia e pede que Cedric prepare uma tropa para buscá-la. Enrico está tenso diante de Cedric que pede descrição para organizar a invasão do castelo de Valedo. Pietra está na masmorra e ainda assustada diante de Leocádia. Leocádia pede que Pietra reproduza o veneno e o antídoto. Tiana e Joniel vão a casa de Quixote e Matriona para conversarem. Matriona explica que uma mulher deixou um bebê com eles e voltaria para buscar depois, e que ela parecia proteger o bebê de alguns homens perigosos, por isso eles guardaram segredos sobre a origem de Ariela. O Toniel agradece a Selene e diz que ela pode ficar no castelo quanto tempo desejar. Enrico conversa com Elizabeth e diz que Jacques mentiu sobre Pietra não estar no castelo de Valedo e que soube por fontes seguras que ela está lá. O Lentina vê Jacques entrar no mercado e pergunta se foi procurar por Brione. Jacques diz que foi à procura de Gonzalo. Gonzalo conversa com Brione quando Severo chega e se surpreende ao vê-los. O Toniel diz a Enrico que vai fazer aliança com a Ordem Pura. Dulcinea questiona a Faustaf para saber de suas irmãs. Resumo Bela Aventura Capítulo 037 Terça-feira 27 de abril Severo pede desculpas a Gonzalo por todo o transtorno causado ao entrar em sua casa e o elogia. Severo oferece o cargo de ferrido a Gonzalo. Joniel diz a Tiana que precisam contar a verdade para Gonzalo sobre Ariela. Tácitos e Ariela se abraçam e ele diz que ela precisa prometer não fugir mais de casa. Ariela agradece a Gregor, Darus e Tácitos. Nodier treina alguns soldados e Selena se aproxima. Selena pega uma espada e já surpreende Nodier e os dois lutam. Nodier se impressiona com a habilidade de Selena. Paris conversa com Quixote e diz que a princesa Carmona está ansiosa para casar-se com ele. Dulcinea conversa com a Calon e passa mal. Sente fortes dores e desmaia. Melino e o mestre da Ordem Pura entram no castelo para falar com o Toniel. Mistral vai até Henrico e diz que o mestre da Ordem Pura está no castelo numa audiência com o rei. Henrico parece tenso. Pietra está exausta diante dos caldeirões fumegantes, junto com Leocádia. É quando Severo entra, nervoso e Pietra se assusta. Severo segura o rosto de Pietra com força e diz que ela precisa reproduzir o antídoto. Resumo Bela Aventura, capítulo 038, quarta-feira, 28 de abril. Faustaf vai até a casa de Tian e pede ajuda para Dulcinea que não está bem. Brione conta a Jax que Severo mantém Pietra presa no castelo e Jax fica surpreso. Jax diz que Henrico precisa saber da verdade sobre Pietra. Tianna cuida de Dulcinea sob o olhar de Faustaf e a Calon. A Calon pega Faustaf pela gola e diz que ele não vai fazer a mesma coisa com Dulcinea como fez com suas irmãs ao vendê-las como escravas. Tianna segura Calon. O Toniel está pensativo, ao lado de Henrico e Mistral ao questionar se fizeram certo em se aliar à ordem pura. Pares está diante de Nisita, que está ajoelhada diante dele. Tamara acha graça. Pares pede a Nisita que desista do sarau. Selena caminha pelo corredor e encontra Cedric e que lhe faz uma reverência. Cedric pergunta a Selena o que ela pretende no castelo. O Toniel janta com Elisabeta, Carmon e Henrico. Selena chega de repente e avisa que vai embora e agradece por tudo. O Toniel questiona e Selena diz que não pode permanecer num reino que é aliado da ordem pura. Na masmorra do castelo Valedo, Pietra está assustada diante de Marion. Resumo Bela Aventura, capítulo 039, quinta-feira, 29 de abril. Alguns caldeirões por ali com ervas, frascos, vestígios das experiências. Marion sugere que Pietra confirme a Merlino que tem os conhecimentos necessários para reproduzir as fórmulas tão poderosas, e com isso garantir o interesse da ordem pura. A Calon se hospeda na casa de Joniel e Tiana. Fernão vai até a taverna de Falstaff. Fernão encontra Nodier e dois bebem juntos. Selena janta com Carmona, Elisabeta, Henrique e o Toniel. Carmona confronta Henrique e diz que seu casamento com Nodier garantia a ele um futuro promissorio que foi ignorado e agora lá terá de se casar com pares. Marion apresenta a Merlino a Pietra que diz que já conhecia. Jacques conversa com Brione para tentarem chegar até a masmorra enquanto o castelo recebe a visita do representante da ordem. Henrico revela a Selena em que soube notícias de Pietra e que ninguém pode saber. Henrico confidencia a Selena que pretende invadir o castelo valedo para resgatar Pietra e que foi Cedric que descobriu seu esconderijo. Pietra encara Merlino com ódio e diz que nunca permitirá que se aproximem dela e que não encostarão um dedo sequer. Severo reage e diz que ela é a sua protegida. Marion arrasta Pietra e a chama de traidora e desfere um tapa em seu rosto por não concordar com o que Marion pediu para confirmar. Resumo Bela Aventura Capítulo 040 Sexta-feira, 30 de abril Henrico encara Severo e diz que ele estava mentindo o tempo todo sobre Pietra que está como sua prisioneira. O Toniel agradece a Selena pela vontade de ajudar nas expedições de exploração. Ariela pede desculpas a Gonzalo, Joniel e Tiana pela forma como chegou no dia que voltou da floresta e diz que estava muito confusa. Joniel explica tudo sobre o dia do rapto de bebês. Laurinda assustada diante de Brione, revela que fora do palácio está cheio de soldados de Bela Aventura e que o príncipe veio resgatar Pietra. Enrico entra acompanhado por Jacques e o local já está arrumado, não há vestígios de Pietra. Jacques revela a Enrico que foi Brione quem levantou a suspeita sobre Pietra. Na floresta, Pietra está adormecida numa carroça em movimento. Leocádia diz a Severo que os guardas levaram Pietra no momento da troca da guarda sob suas ordens. O Toniel diz a Mistral, Bartoleon e Cedric que Selena será conselheira de guerra. Enrico não encontra Pietra e sai do castelo de Valedo. Matriona confessa a Quixote que se sente incomodada toda vez que Ariela vai a casa de Joniel e Tiana. Carmona caminha de braço dado com pares pela vila dando moedas para os pobres e Corinto ao lado tentando se portar como um nobre. Solimara reclama com Elia que Corinto não aceita ir ao sarau com ela. Fernão diz a Severo que Enrico ordenou que levassem presos dois homens da guarda que estavam cuidando da masmorra. Severo ordenem que se algum deles abrirem a boca deve morrer. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado fica com Deus e até logo.